Tudo bem? Como vocês estão aqui? A gente está muito bem, graças a Deus. Eu estou aqui, ó, pra falar pra vocês sobre isso aqui, ó. Traz a câmera aí, Caleta, mostra pra gente sobre a babosa. Eu vou pegar aqui uma folha e pra estar falando pra vocês do benefício da babosa. Bom, a babosa, ela é excelente, principalmente pra limpar melasma, né? Igual vocês podem ver, eu tenho muita mancha de melasma, só que tá bem melhor agora. Na gravidez eu tive muito, mas muito melasma mesmo. Antes da gravidez do Caleb eu não tinha, após a gravidez da Rebeca e da Alice eu tive, eu fiz procedimento estético, gastei muito dinheiro, mas mesmo assim teve aquele efeito rebote, sabe? Quando você usa o produto e você tem o efeito rebote. Aí o que aconteceu? Eu fiquei sabendo sobre os benefícios da babosa. Aí logo eu tratei, né, há pouco tempo, depois da gestação da Alice, de pedir o meu gênio uma babosa, como ele trabalha na roça, então ele trouxe pra mim o pé de babosa, eu plantei aqui, como vocês podem ver, ele tá lindo. Aqui nós temos mudinhas de babosa, que eu tenho que tá mudando pra colocar elas em um vaso. e, olha aqui Caleb, levanta a câmera. Como vocês podem ver, né, como você vai usar a babosa? Ela é boa pra tirar mancha, é, ela é boa quando você tem espinha, igual tá com as espinhas aqui inflamadas, ela tira a inflamação, sim, ela é boa também. Só que, assim que você tira a babosa, você não pode, Rebeca, olha a Alice, você não pode usar de imediato. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é a aloína. Isso aqui é venenosa, essa parte amarela. Então, você vai tirar a babosa, a folha da babosa, deixa ela descansar por mais ou menos umas 4 horas. Depois que ela descansar, e você vê que tudo isso aqui saiu a aloína, aí, em seguida, o que você vai fazer? Você vai pegar, igual eu já tenho aqui a minha babosa, ela sempre fica comigo ali na pia, tem ali o, como é que fala, a bancada. Eu deixo essa folha de babosa aqui, eu sempre tenho ela lá, vou levar essa pra lá também. E, às vezes, eu tô lá lavando louça, e eu lembro que eu tenho que usar a babosa. Então, gente, aí eu já vou cortar a minha babosa, eu faço esse procedimento aqui que vocês estão vendo, limpo ela da lateral. Como você pode ver, ela é um pouco, assim, tem um gel, né? A babosa, ela tem um gel, que geralmente funciona como a aloína. Esse gel aqui, ó, que você tá utilizando, a aloína, isso aqui é excelente. Principalmente, ela tem muito colágeno, a babosa, ela é rica em colágeno. Ela é anti-inflamatória. Rebeca, vai pra lá, quase, por favor. Ela é anti-inflamatória. Ela ajuda a limpar a sua pele, cicatrizar espinhas, né? Secar espinhas também. E aí, o que que acontece? Também você pode usar a babosa no cabelo. Eu uso ela bastante no meu cabelo. Vocês podem ver, o meu cabelo é um pouco grande, né? E eu uso ela no meu cabelo, por quê? Porque ela cresce, ela tem colágeno, então ela dá elasticidade boa aos fios do cabelo, ali, fechando as cutículas. Então, você pode tirar a babosa. Utilizá-la assim, ó, no roxo, igual sempre eu faço. O que que eu faço? Eu tô lá lavando a louça, eu venho, ó, e eu passo a babosa aqui toda, assim, no meu roxo. Passo aqui, nas manchas, onde eu tenho as manchas, no nariz. Sendo que ela é um ótimo creme anti-ruga. E o que acontece com a babosa também? Quando você acabar de lavar a louça à noite, você tem um pouquinho de descanso, tem? Você vai e passa ela na mão, ó. Você também pode passar ela no braço, se você tiver com espinha no braço. Tem gente que tem cravo no braço, né? Você também tem que passar nessa área, nessa região do pescoço. E como é que você faz pro cabelo? Gente, eu não costumo bater no liquidificador, eu faço isso, ó. Eu vou raspando a babosa. Agora você escolheu, eu vou deixar cair aqui na horta. Você deixa cair. E aqui, essa baba, não precisa bater no liquidificador igual eu falei pra vocês. É muito mais prático dessa forma aqui de usar. Você vai e coloca em um creme, em uma máscara de sua preferência. E aí você vai tá usando a babosa, né? Aí você fala assim, nossa, mas ela mela demais, mas babosa é vida. Sabe, eu não sei mais viver sem babosa. Sim, tem vontade de voltar a fazer um tratamento estético. Mas como a gente sabe que tudo a nossa pele absorve, geralmente esses procedimentos estéticos, eles têm muita química, muitos deles têm petróleo, né? Os cremes que são usados ali são a base de petróleo. Eles agridem também muito a nossa pele. A pessoa sabe quando eu fiz o procedimento estético na nova pele. A minha pele começou a escamar muito, ficou muito feia, muito avermelhada. E o processo com a babosa é demorado? Sim, é. Porque é um processo caseiro, mas é um processo natural. É um processo... Tira o dedo, galera, de frente da câmera, por favor. É um processo que Deus fez pra gente. É um produto assim, sabe? Criado por Deus. Então, quando você usa tudo que Deus fez, o que a natureza nos dá, você colabora com o meio ambiente, você colabora com a sua pele, porque a gente sabe que tudo aquilo que a gente passa na nossa pele é absorvido, né? Vai pro nosso fígado. E o fígado, às vezes, fica intoxicado. O que acontece? Ele fica intoxicado, então ele inoga pra fora a nossa pele. Às vezes vem erupção, vem cravo, vem espinha, vem aquelas erupções picutâneas, né? Então, você usando aqui um produto natural, com produto à base de colágeno, que vai te dar o resultado que você espera. Ainda é um produto anti-ruga. Imagina os benefícios que tem. Então, fica essa dica pra você aí. Não, Rebeca, para de correr. De você estar usando a babosa. Se você gostou da dica, compartilha, manda pra pessoas que tem melasma, pessoas que tá ali querendo um procedimento anti-ruga, né? Ela tem muito colágeno, ela é rica em colágeno, ela ajuda com bater inflamação, ela também ajuda quando você leva a queimadura. Eu comi no meu dedo esses dias aqui, fazendo bolo, na forma de bolo, eu comi no meu dedo. E corri e coloquei babosa, gente. Foi assim, sabe? Maravilhoso. Não senti mais dor, não criou bolha, secou rapidamente. Pra quem tem homorródea também é muito bom. Você passa, né? Corta um pedacinho, passa. E deixa também, porque é anti-inflamatória. Vai ajudar bastante. Mas, eu quero pedir pra você aí no final do vídeo. Você gostou desse vídeo? Você gostou desse link? Compartilha o meu vídeo, sabe? Me ajuda a crescer, a chegar aos mil inscritos, entendeu? Aqui é um canal onde eu vou falar sobre natureza, sobre os benefícios. A gente também tem aqui o açafrão da terra. Esse é o pé do açafrão. Quando eu for colher o açafrão, eu vou mostrar pra você a gente colhendo o açafrão. Tá bom? Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Obrigada por você ter ficado até o final deste vídeo. Obrigada por você ter ouvido. E deixa aqui nos comentários. Comenta se você já usou babosa, quais foram os benefícios da babosa. Você vai começar a usar. E eu vou estar te mostrando como tem sido o resultado da minha pele, o que tinha acontecido. Ah, e se você tem dúvida. Quanto tempo depois você tira? Meia hora depois que seca, sabe? Ela vai começar a secar, tá vendo? Aí secou. Você sentiu que na sua pele secou. Você passa a mão, não tem mais ela, você pode tirar. Mas se você quiser ficar o dia inteiro com a babosa no rosto, fica, não tem problema nenhum. Se você não sentiu coceira, não tem urticária, não sentiu um mal-estar, um desconforto, não teve alergia. Pode ficar tranquilo, não tem problema. Depois você, na hora do banho, você passa um sabonete ali da sua preferência, que você tem costume de usar. E retira a babosa, né? E passa depois o creme, que você também tem costume de usar. Ou seja, uma hipoglose, que também é muito boa, né? Pra cicatrizar espinhas, pra estar ajudando também a eliminar o melasma. Então, você fica com Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, obrigada. Clica no sininho aí pra deixar as notificações ativadas quando tiver mais vídeo. Compartilha com as pessoas e se inscreve, por favor. Ajuda a gente a crescer, a chegar aos meus inscritos. A gente aqui é uma família muito humilde, mas que tem vontade de crescer, que tem vontade de fazer conteúdo. Que vai agregar você, que vai tornar o seu dia melhor, tornar a sua vida melhor. Conteúdo de bem-estar. Então, fica com Deus, que Deus te abençoe. Tchau. Aqui a Renata, quem fala com você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, ilumine. Fica com Deus. Tchau. Tchau.